Se você está lendo essa carta, quer dizer que o nosso grande dia chegou. Hoje eu me caso com um cara incrível, que me esperou, me conquistou outra vez e me fez viver a esperança. E o mais lindo de tudo isso é saber que as suas escolhas te trouxeram até aqui. O seu sim de todos os dias para o Senhor te guiaram para o destino bom, perfeito e agradável. O pai que entende muito sobre sonhos e que ama quando eles são impossíveis. Afinal, é aí que tudo volta para ele, o Deus do impossível. Parabéns, meu amor, você conseguiu ser o melhor em meio às perspectivas ruins. Parabéns por ser incrível. Eu te amo e estou ansiosa para te entregar o sim que já mudou a minha vida. Então faz assim, me encontra no altar. Amém? Amém? Amém! Amém. Amém.